Essa é a Jeep Garouji do Seasa, eu sou o Nelson e esse daqui ó, é o grande Jean Marcel, gerente de vendas aqui, especialista pra falar sobre o carro do mês pra PCD pra todo mundo. Carro do mês, pra todo mundo, abriu, é uma condição que a gente vinha batalhando, lembra? Volta a CNH especial, volta a CNH especial, a Jeep trouxe o Pompas Sport e com a vantagem que assim, não precisa nem ser CNH especial. Com a sua CNH você vai conseguir esse baita bônus que andar de compas a 152,990 pessoal, não é qualquer dia que isso acontece, então vamos espalhar essa notícia, fala pra todo mundo e vem garantir o seu. Compas Sport 152,990, mas se eu der um real a mais Jean, o que eu levo? Com um real a mais você vai levar a roda do Compas Longitude. Roda do Compas Longitude. É legal, e tem muito mais, porque você vai conseguir montar teto solar, vai conseguir montar pacoteadas, tudo somando a partir desse valor e pedir esse carro. Então ó, quer saber mais? Quer a lista completa? 11-3646-9110, esse WhatsApp aqui é o telefone da nossa central. Você vai pedir informação, pedir tabela, pedir simulação de financiamento e ideia de avaliação do seu carro, tudo num lugar só. A notícia é boa, mas eu venho buscar vantagem Jean, quem veio pelo canal Mundo Alto e falou assim, eu quero comprar esse Sport, o que você tem a mais? Vamos fazer uma bomba. Uma bomba. Viu no canal Mundo Alto? Avisa e você vai ter 3 mil reais de crédito pra usar aqui em acessório, documentação, da maneira que você quiser. É isso aí, não perde a oportunidade. Isso daqui ó, ofertas limitadas, quantidade limitada. 152-990 no Compass, nunca vi na vida. Chegou no limite, acabou pessoal, então corre. Vem pra cá. Vem. Beijão. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos seus sonhos. Como eu disse, eu tô na Citroën 100 aqui na cidade, Citroën sim, na cidade de Valinhos. Eu tenho uma engasgada aqui ó, pra mostrar esse carro que, vou falar pra você, a Citroën tá se posicionando aí como uma linha de entrada do grupo Stellantis e fez um carro, um SUV Coupé, que, digo pra você, nunca na vida a Citroën vai vender tanto quanto tá vendendo esse carro aqui e vai provocar concorrentes até dentro da própria família, viu? Por quê? Ousem dizer que esse daqui é um Fastback mais barato. Você que compra um Fastback, hoje você tem uma opção, que é esse carro aqui, que é o Citroën Basalt. Essa daqui é a versão FIU, vou até mostrar pra vocês aqui ó, FIU T200, a versão de entrada, que tem um preço público interessantíssimo. Vou pegar a minha referência de preço aqui, tô pegando outro telefone pra falar pra vocês. No lançamento, essa versão tem o preço anunciado de... Tem um preço especial de lançamento, né? Mas o preço de tabela dele vai ser R$112,290. Hoje você compra mais barato no varejo, mas o preço de tabela é R$112,290. E pra quem é PCD, essa versão custa R$87,390. Porém, ela não é o melhor custo-benefício ainda desses carros aqui. Porque o melhor é aquele ali, e eu vou mostrar pra você em outro vídeo. Mas conheça a versão FIU. A gente já percebe que ele tem a proposta de ser um SUV Coupé. O que é um SUV Coupé? Não é só um SUV, ele tem um design, uma caída na traseira aqui, que lembra um sedã, né? Não é um sedã, mas ele lembra um sedã, mas ele tem medidas também de SUV. Você vendo na lateral desse carro, você não vai perceber, mas ele tem 2,65m de entre-eixos, tá? É quase o entre-eixos... 2,67m, desculpa. Quase o entre-eixos de um Toyota Corolla, pra você ter ideia. A altura dele é 1,58m. E a altura do solo são 18cm. Então a altura, basicamente, do fastback. Mas eu vou começar pela frente, mostrando já a identidade visual da Citroën. Se você olhar hoje na Citroën, você tem o C3 Aircross, você tem o C3 pequeno e você tem o Basalt. Todos com essa identidade visual dos LEDs aqui no farol e farol ógico nessa versão. São todos bem parecidos, né? A identidade visual deles. Duas filetes cromados aqui na frente com o logo da Citroën. E uma entrada de ar, uma boca aqui da entrada de ar, grandona. Nessa versão, você tem um filete laranja aqui, mas não tem farol de neblina. O capô tem uma boa altura, tá? Então, pra você ter uma referência aqui, ó. Eu tenho 1,82m. E a linha de cintura do capô aqui, ó, tá acima da minha cintura aqui. Então, é um carro que tem uma altura compatível. Por exemplo, eu vou dizer... Acho que até parece ser mais alto que o Fastback, viu? Parece ser mais alto que o Fastback. Pela roda dianteira, nós temos uma roda de 16 polegadas, de liga leve. Bonita a roda, com freio a disco na roda dianteira. E na roda traseira, freio-tambor. Ele tem suspensão independente, do tipo McPherson, na dianteira. Na traseira, eixo de torção. E uma moldurinha na caixa de rodas. Moldura que vem até aqui embaixo e une com essa parte aqui atrás. Lateralmente, ele tem a maçaneta do tipo concha, né? Onde você consegue colocar a sua mão aqui para abrir. E ele não tem a chave do tipo presencial. Deixa eu pegar a chave aqui, ó. Vou mostrar pra você. Acho que a chave tá aqui dentro. Deixa eu ver. Aqui, ó. A chave dele é do tipo canivete. Uma chave convencional, tá bom? Ah, mas Nelson, você falou que esse carro é bom. Porque, poxa, tem carros que tem chave presencial. Esse carro reúne atributos pra manter preço. A chave canivete é uma chave super útil, né? Você trava e destrava por aqui. Então, você não precisa enfiar ali pra abrir a porta do carro. Só pra dar partida. Então, você consegue travar e destravar pelo próprio controle da chave. Retrovisor na cor do veículo com repetidor de seta. O buraquinho da chave aqui. E a caída de teto tradicional. Que você encontra no fastback e você encontra nesse daqui. Aqui tem uma gracinha aqui, ó. Que vem aqui com um laranja pra dar aquele arzinho bonito no carro. Voltando aqui atrás pra lembrar. Ele parece ter uma proporção de distribuição mais fácil de ser observado que o fastback. Na traseira. Olha que traseira bonita, ó. E você tá vendo essa lanterna traseira aqui, ó. Com essa identidade visual, você pode estar pensando. Ó, ele vem com traseiras em LED, né? Porque você tá vendo essa iluminação aqui, ó. Que bonito essa iluminação. Então, eu falo assim, é LED. Não é LED. É uma luz halógena. Mas o desenho que foi desenvolvido aqui ficou bonito, na minha opinião, tá? Ah, mas o fastback é LED. É LED, gente. Esse é halógeno. Porém, o preço desse carro pra PCD é 87 mil. Do fastback é 103 mil. Então, você percebe uma diferença, tá? Esse daqui com luz halógena também permite você fazer uma troca mais barata, né? Mas você já viu quanto custa uma lanterna LED pra você trocar? Você não troca a luz. Você troca a lanterna. A luz halógena, você compra uma lampadinha e troca. Nessa versão, repetidor de luz de freio. Dois carocinhos aqui, né? Você tem aqui, não sei se esse caro, você acha que esse daqui é das dobradiças, né? Pra manter o shape aqui. Fica até bonitinho esse design. Desembaçador traseiro. Não tem limpador traseiro. Porque não é um SUV. É um SUV Coupé, mais parecido com um sedã. Então, o ângulo de caída aqui é o mesmo ângulo de caída de um sedã. Então, não tem limpador traseiro em sedã. Repara isso daí se você nunca percebeu. Nome Citroën, o motor Turbo 200 e o nome do carro, Basalt. O para-choques traseiro, pra você ver, ele é preto, preto fosco e tem a câmera de estacionamento. São 490... Opa, travou aqui, ó. Eu saí de perto do carro. O carro travou. Destravei. 490 litros de capacidade de porta-malas. Essas luzinhas aqui em LED são as luzes da placa. Tem um tampão grandão, também diferente do Fastback, né? O Fastback, ele tem aquele que dobra. Esse daqui é um tampão fixo. E bem grande, hein? Bem grande. Dá pra você colocar cartela de ovo aqui em cima bastante. Fala assim, nossa, por que você tá falando de cartela de ovo? Porque quando eu vou no mercado, eu coloco a compra aqui e a cartela de ovo aqui em cima, pra não balançar e não quebrar com a compra, né? Então, ó, 490 litros de capacidade. Iluminação LED aqui atrás. Todo carpetado. Vem os tapetes da Citroën aqui, ó. É um tapete naquele material áspero, né? Ele tem top tagger, pra prender aqui atrás, mas ele não tem o banco bipartido, tá? É o banco fixo, mas um bom espaço de porta-malas. Você baixa por aqui, e aí, tá fechado o porta-malas. Mais um 360 nesse carro, pra você conhecer. Design SUV Coupé. Bem interessante. Rodas de liga leve. Partindo de 87 mil na cor preta, pra PCD. DRL em LED. Farol halógeno. Você lembrando disso, versão fio 1.0 manual. Tem mais uma versão que eu vou mostrar pra vocês. Tem a versão automática, né? Manual, eu falei. Automática. Tem a versão manual, que é mais barata. E tem a versão shiny, que a gente vai mostrar em outro vídeo pra você. Pessoal, Vanessa. Diz aí. Hoje, o recado é pra você, que é PCD. É isso aí. Você nunca esteve tão perto de sair com o seu Jeep zero quilômetro. Olha só essa oferta. Jeep Renegade T270 1.3 Turbo Flex 2025. A partir de 101,864. Para tudo o que você tá fazendo e corra aqui pra Jeep Darugy. Exclusivamente pra essa oferta do Jeep Renegade, você escolhe o seu super combo. Banco em couro, ou rack de teto e tampão, ou crédito de R$ 2.500,00 pra usar em acessórios ou serviços. Gente, é agora ou nunca. Não é à toa que somos líderes de vendas em PCD há cinco anos. E nossa equipe vai cuidar de toda a documentação pra você. Não dá pra perder. Pensou Jeep? Pensou Darugy. Um grandissíssimo acerto da Grupo Stellantis é o compartilhamento desse motor com a Citroën, com a Peugeot, com a Fiat. Esse daqui é o Abazalt, que a gente tá mostrando versão FI 1.0 Turbo Manual. Versão de entrada com motor Turbo. E ele traz o T200, motor que tem a capinha de espuma aqui em cima. Já mostrei em outros modelos da Peugeot e da Fiat pra você. Três cilindros turbo, com corrente de comando, zero de correia dentada, correia dentada banhada. Olha aqui a corrente de comando, injeção direta de combustível, 130 cavalos e 20 kg de torque, aliado a um câmbio do tipo CVT, que simula até sete velocidades. Um motor que entrega muito potência e não tem problemas crônicos. Você vê alguns motores aí, turbo três cilindros com problemas crônicos. Esse daqui é o que menos tá apresentando pela quantidade de carro que se vende das três marcas com esse motor. É o que menos apresenta aí nas estatísticas reclamação do usuário. Porque ele vai muito bem, tem uma manutenção barata. Esse compartilhamento entre as marcas faz baratear o custo de manutenção. E também traz credibilidade pras marcas, né? Porque o powertrain do Citroën, do Peugeot e do Fiat hoje é o mesmo, não tem diferença. Nessa versão vale ressaltar que ele tem manta acústica aqui em cima, junto com essa proteção aqui. Reduz o barulho tradicional aí, comum nos três cilindros. E pra perguntar aí se você vai falar, e o consumo, Nelson? Como que tá? O consumo tá aqui, ó. No etanol, ele faz 8.3 na cidade, 9.6 na gasolina. Na gasolina, ô meu Deus. Na cidade e na rodovia, no etanol. Na gasolina, 11.9 na cidade e 13.7 na rodovia. Então, ele tem um excelente consumo, né? O carro tem 130 cavalos de potência, 20 kg de torque, um consumo interessante. Você quer mais econômico? Pega a versão 1.0 aspirado, que com certeza vai ser mais econômico, só que você não vai dar tanto. Responde uma pergunta pra mim. Quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Segeral Consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de R$490, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E essa é geral a empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga. Eu vi no canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. Agora a gente vai partir pra conhecer o interior desse carro. Porta aqui, dá um bom ângulo de abertura, né? Um bom ângulo de abertura pra quem precisa de facilidade pra adentrar a nave. O acabamento, um acabamento simples. Não tem nenhum material revestindo, é plástico, simples aqui, tá? Tem simplesmente o puxador, um porta-garrafas, alto-falante e um puxadorzinho cromado aqui. Mas entrega o necessário. Os bancos em tecido, gostei do desenho desse banco aqui, né? Você precisa puxar aqui, ó. Você deita o banco inteirinho, não tem bipartido como eu falei. Mas é um desenho interessante esse conjunto de cor, cinza claro, cinza escuro. Tem aqui uma parte preta bem bacana. Cinto de três pontos, duas saídas USB pra quem vem aqui atrás, alça de teto e iluminação. Lembrando, esse carro tem quase 2,70m, 2,67m de entre-eixos. Então, o espaço pra pernas, vou até entrar aqui, ó. O banco tá ajustado pra mim ali na frente, olha. O espaço pra pernas da categoria é o melhor, melhor do que do fastback, por exemplo, viu? Fazendo esse comparativo aqui. Vamos falar lá da frente, mas eu já falo. Não tem nada aqui de saída de ar. Tem um porta-objetos aqui com um tecidinho aqui, né? E duas saídinhas USB pra quem vem no banco traseiro. A frente, né, de todos da Citroën hoje são iguais, mesma identidade visual. Pela porta do motorista também é a mesma coisa. Nada de sofisticação. É um carro que vai entregar o necessário custando o justo. Esse daqui sai por 87 pra quem é PCD. Janelinha aqui, você abre aqui, né, dois vidros. A maçanetinha cromadinha. Não tem ajuste do retrovisor aqui, porque tá em outro lugar, vou mostrar pra vocês. E o banco também, com um bom desenho em tecido, bacana, com ajuste de altura, tá? E o encosto de braço. Mas, já digo pra você que esse ajuste de altura aqui, ele baixa pouco o banco. Porque eu já andei no carro, andei, fiz o test drive nele. E eu percebi, ai, vamos entrar aqui no carro. E ele tem uma altura, ele baixa pouco, pra você ter essa sensação de um carro mais alto, né? Então você tem essa sensação. Aqui, altura de cabeça. Vou fechar a porta aqui, ó. Altura do teto aqui, ó. É uma boa altura, né? Por mais que ele baixe menos, ele tem uma boa altura de teto. Vou pegar a chave aqui, porque eu vou mostrar o painel, ó. Bom, a chave tá na mão. Vamos virar aqui, e você vai ser surpreendido com um painel digital. Eu acredito que tenha 7 polegadas ali, aquele painelzinho digital. Apitou alguma coisa, apitou que tá com baixo combustível. Eu tô sem cinto de segurança, vamos apertar os OKs aqui. O painel também tem o desenho da Citroën, tá? É o desenho característico aqui da Citroën, que tá utilizando nos outros modelos. Construção simples do veículo, mas com materiais interessantes, ó. Tem uma textura diferente aqui. Aqui se encontra um porta-objetos numa outra textura também. Então tem um misto, um mix de texturas no interior do veículo. Cinto de segurança não tem ajuste de altura. Tem alça PQP pra quem vem atrás, mas não pra quem vem na frente. E o espelhinho aqui, ó. Tem pros dois também, sem iluminação e sem proteção. Esses são alguns pontos que eu considero um equívoco. Ah, uma coisa aqui. Eu não vou nem dizer que é um erro. É característica da Citroën. Os vidros traseiros, vem aqui, ó. No meio. Por quê? No meio de custo. Você coloca dois botões aqui pra regular o vidro traseiro, mais dois ali atrás. Você usou quatro botões, né? Aqui você coloca dois aqui, ó. Quem tá na frente consegue ajustar o vidro de trás. E quem tá atrás também consegue acessar. Simplesmente com dois botões posicionados no meio, que é o on-touch, tá? Então, você clicou, foi. Freio, estacionamento convencional e o câmbio do tipo CVT aqui com ajuste pra você fazer as trocas manuais se você quiser brincar de trocar marcha no câmbio CVT. Multimídia de 10 polegadas, aquela esticadinha que tem câmera de estacionamento, né? Então, você tem a câmera de estacionamento aqui. O ar-condicionado é do tipo convencional, nessa versão, por 87 mil, tá? No outro vídeo, no vídeo que vai sair semana que vem, você vai se surpreender, tá? Com aquela famosa lavanquinha que eu tinha no meu Gol, essa lavanquinha aqui, ó. Pra frente e pra trás. Saída USB, pisca alerta, tomada 12 volts, porta objetos. Esse aqui que a gente encontra nesse carro, nesse design. Ajuste do volante. Tem, tem. Somente de altura, mas não de profundidade, tá? Nós temos aqui o botãozinho pra você ligar os faróis. Você liga o farol, diminui o brilho da multimídia. E aqui, o limpador de... O limpador de parabrisas, né? Não vou mexer, que senão vai abrir aqui, vai ligar aí e tá seco. Deste lado aqui, ó. Deste lado. Só colocar aqui, ó, o brilho. Nós temos o ajuste do retrovisor, trava das portas, trava do vidro e o modo Sport, que quando tá ligado você consegue ativar, tá? Porque todos os carros do Grupo Estelantes tem, né? Que esse motor turbo tem o modo Sport. Saída de ar bonitinho aqui desse lado aqui, com black piano, prata, ali também, e mais duas nesse meio aqui. O design do painel é um design bonito, como eu disse mais uma vez. Simples, plástico duro, materiais com acabamento simples, mas bem feito, viu? Vamos lá. Direção elétrica progressiva, tá? Então, uma direção elétrica progressiva. Nós temos ali um painel digital, que tem algumas informações aqui, ó. Você vem aqui pro menu, você consegue configurar os alertas, manutenção. É um painel digital simples, né? Você consegue voltar aqui, né? E ver alguns itens, como, olha só, quilometragem, né? Odômetro, você tem. Pressão dos pneus. Painelzinho digital, a marcha ali em cima, modo econômico, modo eco, você vai ligar lá. Modo eco, ativado. É isso daí que você vai encontrar nesse carro, tá? Tá, tem luz central aqui, luzinha amarela. Nada de LED nessa versão. Vem comigo aqui agora. O que acontece com o preço desse carro, tá? O preço de lançamento dele, o preço promocional de lançamento dele, é de R$96,990 pro público geral, pra varejo. O preço de tabela, R$112,290. E para PCD, sai por R$87,390. R$87,390, tá bom? Ah, Nelson, mas o preço de lançamento não vai ser pra PCD? Não, é um preço promocional de lançamento R$96,000, pra PCD 87, e isso é uma prática que a gente já viu acontecer na Peugeot, com o do 2008, né? O 208 também. O PCD, ele pega o preço da fábrica, né? O preço ajustado, não o preço promocional de lançamento. Mas por R$87,00, R$87,00, deixa eu pegar os quebrados aqui, ó. Tô pegando a informação aqui na minha colinha. R$87,990, eu falei? É, R$87,390. Esse carro entra forte na briga. Entra forte na briga. Por quê? Esse daqui, ainda é a versão mais simples, tá? Ele tem menos coisas que o Fastback tem? Tem menos coisas que o Fastback tem. Só que, por R$87,00, né, gente? R$87,000. Não sei, hein? Citroën veio forte, veio forte. Se a pessoa começar a colocar na ponta do lápis, pode ser que mude. E eu acho isso muito bom. Eu acho isso... Ah, mas Nelson, mas você é parceiro da Fiat, você é parceiro de Nissan, você é parceiro de Jeep, tá falando bem da Citroën? Tô falando bem desse carro aqui, sabe por quê? Porque isso aquece o mercado. Carros bons e mais baratos fazem a concorrência se movimentar pra tentar diminuir preço. E isso é justo. Justo porque é pra você PCD. O bom é você economizar dinheiro e ter um carro justo. Ah, vale lembrar, quatro airbags, tá? Quatro airbags Citroën. Até que, enfim, vocês atenderam esse pedido, que não era meu, né? Claro, Citroën tá ligando pra mim. Mas eu sempre dizia nos vídeos, olha, o C3 é legal, o C3 Aircross é legal, mas precisa de quatro airbags, gente. No mínimo quatro, no mínimo quatro. E desde aqui, já é lançado com quatro airbags. Mesma quantidade do fastback, pra você ter ideia. Sou Nelson, espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso daqui é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau. Tchau. Tchau.